Por que eu devo fazer o Enad? A gente sempre fica pensando assim, qual a motivação para fazer uma boa prova do Enad? É difícil ter aquela motivação quando vocês entraram aqui e fizeram o Enem. Ali a concentração era total. No Enad, na medida do possível, vocês têm que ter também muita concentração. Ele avalia o que você, que está terminando a graduação agora, aprendeu ao longo do seu curso. De uma forma assim, muito prática, o Enad é a última disciplina que você vai fazer da sua grade curricular. E quando será realizado o Enad 2019? Ocorrerá no dia 24 de novembro de 2019, domingo, às 13 horas. É fundamental que o aluno da UFMG participe e aí chegue por volta das 12h30 para garantir o seu acesso ao local da prova e evite transtorno e o fechamento dos portões. Até quando que eu tenho que preencher o questionário? É obrigatório mesmo? Então, a data para o preenchimento do questionário é até o dia 21 de novembro e é obrigatório o preenchimento desse questionário. Só a partir do momento que o aluno preenche o questionário que ele vai saber o local da prova. Respondo ao questionário, evidentemente, com justiça, mas procurando valorizar aquilo que a universidade tem de bom. Uma universidade de qualidade, como todo mundo sabe. Como é a prova e como é o formato das questões? A prova é constituída por dois componentes. Um de formação geral e um de formação específica. O de formação geral são dez questões, sendo oito questões objetivas, de múltipla escolha, e duas questões discursivas, questões abertas. E ali, todas as questões abertas, é avaliado também questão de coerência, de coesão, de clareza. Então, o aluno deve se esforçar para elaborar bem as respostas que são respostas abertas. E outras 30 questões que são do componente específico. No componente específico, são 27 questões fechadas, objetivas, e três questões discursivas. As questões de formação geral, elas têm peso de 25%. E formação específica tem peso de 75%. Para você concluir seu curso, você precisa realizar a prova. Mas, mais que isso, a gente espera que o aluno tenha comprometimento ao realizar a prova. Porque o Enad, ele representa um selo de qualidade para o seu diploma, para o curso e para a instituição. Então, o seu curso vai ser visto também pelo mercado a partir desse indicador de qualidade, que é o Enad. Pensando em todo o investimento que teve na faculdade para eu chegar até aqui onde eu estou, desde o Enem até agora, acho que é o mínimo que eu posso fazer é retribuir para que o meu curso continue sendo bem reconhecido e continue, principalmente, atraindo os investimentos, sabe? Eu acho que é meu papel para retribuir todo esse investimento que eu recebi até hoje. E é um momento muito importante para a gente demonstrar que a nossa qualidade é patrimônio de todos, né? É patrimônio de Minas, patrimônio do Brasil, é patrimônio da sociedade e é uma universidade pública, gratuita e de qualidade. Depois de cinco anos de formação, eu quero logo fazer essa prova, né? Avaliar o conhecimento e finalizar com chave de ouro mesmo. Avaliar o conhecimento e finalizar com chave de ouro mesmo.